Eu quero agradecer a Deus por estar aqui, a gratidão de fé, a benigência, o texto do meu Senhor, que é de salvo de Deus, eu agradeço a Deus que também é da guarda, e eu estou feliz por estar aqui, porque a ele está lá agora por Deus, e hoje eu estou no meio de adoradores. Eu tenho esposa, quatro filhas, um filho, um gênero, um neto de dois anos, um neto da Camila, mas eu subia a fazer a obra. Gênesis capítulo 12 Ela teve fé, obediência, coragem e retencimento. Nós vamos ver esse requisito aqui na passagem de Abraão. Primeiro ele teve fé, ele ouviu uma voz, saia pela parantela. Mas ele teve coragem para agir, ele tinha que pegar a esposa, abandonar o pai, abandonar a família, o que ele teve para lá. E ele que obedeceu, vai para o lugar que ele te mostrou. O que Jesus veio nos mostrar e nos ensinar, é salvação. Se eu e você estiver na casa do Senhor, por causa do que ele pode fazer, por causa do que ele pode lidar, eu estou perdendo tempo. Ele veio me oferecer e te oferecer, salva-se. E nós cantamos, as minhas vestes que estão... É o mesmo? É o mesmo? É o mesmo? É o mesmo? Para tudo, meu Deus. Por outro, é o mesmo? 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 É o mesmo?